Quem é que pode mais? Quem é que é capaz? Quem é que pode mais? Quem é que manda em você? Quem move tudo por você? Quem é que está por cima? Qual é a palavra e o nome que vai prevalecer? É claro, nobody É claro, ninguém Aqui nessa terra, ninguém É claro, ninguém É claro, nobody É claro, ninguém Só Deus Somente o nosso Senhor Somente Deus Já foi provado, comprovado que só ele tem o poder de mudar toda essa história Está provado, comprovado que só ele é o rei O rei da glória É Só ele é o rei E aí, você já está sabendo, não fique aí sofrendo, só Deus Só Deus Que tem o poder Não perca tempo Não perca tempo Não perca tempo Seja um dos meus Aceite verdadeiramente esse nome supremo Nosso único Verdadeiro Verdadeiro Amigo 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 Companheiro Aceite Deus Só ele tem o poder Vai por mim Aceite Deus Vai por mim Conheça Deus Só ele tem o poder Conheça Deus Ninguém tem o poder que ele tem, nobody, ninguém, nobody, ninguém Somente Deus Toda honra, toda glória a ele Toda honra, toda glória a ele Toda honra, toda glória a ele Deus Somente Deus Já foi provado e comprovado Já foi provado e comprovado Deus Somente Deus Mensageiro, Hayad, ex-MCTUzinho Te mandando a mensagem Aceite Deus Aceite Deus Aceite Deus